Bem-vindos ao Macho Pela do Press P.S.A. No programa de hoje eu trouxe Luke Luke Com, na verdade, O Homem Que Matou o Luke Luke Do Matthew Belhom Óbora publicada no Mercado Franco Pela Em 2016 Numa releitura do personagem E que a editora Trem Fantasma Tá trazendo pra cá Matthew Belhom tá fazendo tanto arte Quanto os roteiros Dessa nova história de um personagem Que foi criado lá em 1946 Pelo Morris Ou Morris Porque tem que ter o sotaque Franco-belga Bem, o personagem foi criado em 1946 Inicialmente E a minha lembrança Embora ele tenha várias revistas Várias histórias foram publicadas São cerca de 76 álbuns, mais ou menos Parte foi publicada aqui pelo Brasil Já foi publicada pela RGE Pela Matins Fontes Atualmente a Zarabatana Que tá trazendo, a RGE também Acho que a primeira que foi Que trouxe ele pra cá Foi nos anos 60 Editora Brugheira Que eu nem Ou Brugheira Que eu nem conheço E quem conhece pode comentar Aqui embaixo Mas foram várias Tentativas de trazer ele Um pouco depois Do lançamento Do lançamento Nesse mercado franco-belga Tanto pra França Quanto pra Bélgica Depois Pro resto da Europa Que a ideia era Satirizar O gênero do Wester Pensando que o gênero O Wester Ele se torna um gênero A partir Um gênero cinematográfico A partir do momento Que aquilo O tipo de história Uma história de ação Uma aventura Dramas Você podia Pender pra qualquer um Desses lados Ele começou A ser cada vez Mais utilizado Nos anos 40 e 50 Acho que foi o auge Deles Até ter uma releitura Pros anos 60 Uma Quase sobrevida Nos anos 60 70 Mas já numa releitura Um pouco mais Realista Um pouco mais suja O Luke Luke Ele surge Nesse Nesse momento De ascensão Pra zoar Justamente Com a ideia De cowboy Pensando que são Franceses barra belgas Zoando com a figura Mítica Do aventureiro Estadunidense Bem Eu conheço Na verdade Não pelos 76 álbuns Não pelos 70 e tantos álbuns Que foram publicados E isso tudo Pelo Grande parte Foi pelo Maurice Ele trabalhou até 2001 Sendo que Os primeiros álbuns Ele desenhou E roteirizou Depois logo Logo no começo Nos anos 50 Ele já Entrega isso Pra outro Pro René Goschini 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 Bem René Goschini E depois Outros Roteiristas Pegaram Mesmo Em 2001 Depois da morte Do Do Maurice Maurice Que é Maurice Bevert Eles O Luke Luke Continuou sendo publicado Pelo Anchid Como desenhista E vários outros roteiristas Dessa vez É a primeira vez Que a gente vê Uma leitura Um pouco mais Dramática Um pouco mais Sobre Um pouco mais séria Do personagem O que eu estava Querendo dizer É que Teve muita publicação No mundo inteiro Ele foi publicado No mundo inteiro Mas eu conheço Principalmente Da adaptação Em quadrinhos Da adaptação Em animação Que teve Eu acho Bom, então eu não pesquisei Não lembro se foi Não sei se foi nos anos 70 Nos anos 80 Mas eu assistia bastante Quando era criança O desenho do Luke Luke Que era esse Cowboy Que fumava A todo momento Na animação Ele já não fumava Ele ficava Mascando um pedaço De Que eu lembro bem Um pedaço De palha Na boca E sempre prendia Uns Não sei se são Dois Três Quatro ladrões Uma família de ladrões De certa forma Lembrava Os irmãos Petralha Mas tinha aquela Aquela roupa Característica Toda Com listras Brancas e pretas Estou puxando da memória Assim Tentando escavar O mais profundo Mas bem Como eu disse Ele foi publicado Aqui no Brasil A Azarabatana Estava fazendo um trabalho Bem interessante De trazer Cada volume Três álbuns Originais Do Que foram publicadas Nesse tempo todo Já foram publicados Vários álbuns Já foram lançados Vários álbuns Então vale a pena Ir atrás Pelo menos Para conhecer Essa ideia Que a Trem Fantasma Está trazendo É justamente Uma releitura O personagem Que sempre foi caricato Ele traz Ainda em caricatura No sentido No desenho No traço Mas com uma pegada Muito mais tensa Muito mais densa O homem que matou Luke Luke não é apenas O nome Sobre a morte De um personagem Mas Sem contar Spoiler Ele traz Uma narrativa Mais pesada Mais profunda E com poucas piadas Acho que a maior piada É justamente A falta de Tabaco Que tem nessa cidade O Luke Luke Está todo momento Querendo fumar E aí ele não consegue De jeito nenhum Venta Chove no tabaco Venta e leva embora A única pessoa Que vende tabaco Como está em falta Ele coloca Num preço exorbitante E enfim É engraçado isso Embora outros personagens Até fumem Mas o Luke Luke É o único Que não consegue E foi meio que um pedido Aqui nos extras O Lucas e o Marcelo Que escreveram Esse texto Que dá uma contextualização Conta um pouco Sobre o personagem Eles falam Que foi um pedido Dos donos Do personagem Do dono dos direitos Do personagem Que cedeu Para o Mathieu fazer Era que ele não Estivesse fumando Uma mudança Que já ocorreu Já que o personagem Voltado mais Para um público Infantojuvenil Ou até infantil Ele parou de fumar Já para os anos Acho que para a década De 80 E substituiu Justamente para esse Para essa palha Na boca Em 88 Que ele começou Trocou o cigarro Pela palha No canto da boca E aqui Ele não consegue fumar De jeito nenhum Enfim Na história A gente vai acompanhar O Luke Luke Chegando numa cidade Justamente sem fumo E aí essa cidade Ela é dominada É um roteiro clássico De Wester Ela é dominada Por uma família A gente tem três irmãos Inicialmente conhece dois Um Um cara completamente agressivo O irmão dele Que é o xerife da cidade E mais para frente A gente descobre Quem é o pai Que é dono De uma De uma mina de ouro Que não dá ouro Faz bastante tempo Ocorre um pouco antes Do Luke Luke Chegar na cidade O roubo De uma diligência Que rouba um monte de ouro Justamente de garimpeiros Que tinham pego Fazendo seu garimpo No rio E é isso que o Luke Luke Vai tentar investigar Mas na tentativa De investigação Os irmãos Essa família Tenta evitar Que isso ocorra A todo custo Inclusive colocando a vida Do próprio Luke Luke Em risco Olha só um pouco mais Da arte Gostei bastante Dessa Dessa forma Como o Mathieu Ele traz Ele desenvolve A própria Investigação A própria Forma como O Luke Luke Ele vai atrás De pistas Ou mesmo Enfrenta Quem ele acha Que deve ser Enfrentado Ou salva As pessoas Que devem ser salvas Mas o principal Pelo menos nessa revista Nessas 60 páginas Do homem que matou Luke Luke É um pouco A brincadeira com metáforas Que tem várias referências Ao cinema Mas o que mais me chamou a atenção São umas metáforas Do tipo Alguns momentos De fala O Luke Luke Por exemplo Tem um momento Que ele está conversando Com o Doc Wednesday Wednesday Eu não sei falar Essa palavra em inglês É quarta-feira O doutor quarta-feira E no meio da conversa O Luke fala Que acha que tem Por volta de 30 anos Mas não sabe Muito ao certo O Wednesday É um pistoleiro Que parece ter uma idade Super avançada E aí ele fala Que E está tossindo Pra caramba Toda hora que ele aparece Ele tosse pra caramba Ele fala Que Nossa Entendo que você Tem esquecido a sua idade E tem apenas Por volta de 30 anos E eu pareço velho Mas tenho só 38 É meio que Uma Uma metáfora Do próprio Wester Wester Ele fez tanto sucesso E tem tantas histórias Contando Num período tão curto De tempo De 30 anos De 1860 A 1890 No máximo Às vezes recua um pouco Antes da guerra civil Avançam 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 um pouquinho Pra 1890 Ou vai pra 1880 É um período Bem curto Que se passou Numa localização geográfica Bem específica Nos Estados Unidos Mas que tantas histórias Foram contadas Que Bem A ideia da memória Se perde Os personagens Eles viveram tantas aventuras Que não cabem Nesses 30 anos Então nada mais justo Do que não lembrar A própria idade Ou de que um personagem Que já está cansado De tudo isso Fala que tem 38 anos Fechando talvez Um desses recortes possíveis Do que durou o Wester Mas é como se ele tivesse Vivido 100 anos Numa vida de apenas 38 São tantas vidas Que ele viveu Que em 38 anos Não cabe Eu achei muito legal Essa brincadeira Que o Mathieu Acaba fazendo Não necessariamente Criticando Mas comentando Sobre esse gênero Narrativo Que é um dos Gêneros cinematográficos Não confundir Com gênero narrativo Porque ele é muito mais Pautado no cinema Muito mais inspirado Pelo cinema E esse lance De ser Tão restrito E ter tanta história Que até hoje Faz sucesso Pensando em alguns personagens Não só o Luke Luke Mas um dos mais conhecidos É o Tex O Tex tem mais de 70 anos De história Sendo lançadas Todos os meses Além de especiais Cabe-se 70 anos de história Em apenas 20 ou 30 É um questionamento Interessante Que apenas a ficção Permite que tudo isso Aconteça em tão pouco tempo Enfim Outra coisa que eu achei legal Que eu anotei aqui É a arte A arte continua Com a ideia de caricatura Como O tipo de caricatura Que consagrou O personagem Ele é um personagem Mais longilinho Eu não contei Quantas Cabeças No desenho Se conta Quantas cabeças tem A partir da cabeça Como referência A gente conta Quantas cabeças tem o corpo Isso vai definir um pouco O nível de realismo Ou o nível de caricatura Que o desenhista Que o traço Ele exprime Eu não cheguei a fazer isso Aqui a gente tem Uma Constituição Próxima Embora mais Esguia De um ser humano Inclusive Especificamente Para o cavalo dele Que é um cavalo Muito É o principal Companheiro do Luke Luke Durante toda A vida dele E esse Traço Cartunesco Claro que Conversa com o traço Original Que ele se consagrou Nesses Setenta e poucos anos De idade Mas contrasta Com o ritmo narrativo Com o tom narrativo Que foi dada A história Que como já mencionei É bastante sério É bastante sóbrio É uma história É um drama De uma cidadezinha Que está refém De uma família E o Luke Luke Se mete no meio Isso aqui Daria perfeitamente Para ter Ou Essa história Perfeitamente Pode ser encontrada Em vários filmes De western E não só de western Mas vários filmes De western E aqui Com essa roupagem Que brinca um pouco Com o próprio Tom De caricatura Só para vocês verem Não é só o primeiro Não é só o nome Da história Mas aqui A gente já vê O corpo do Luke Estendido no chão Não é um spoiler Até porque está no título Mas também está Na primeira página E é a partir Dessa primeira página Da morte do Luke Luke Que a gente vai investigar Vai tentar entender Como que se chegou Nesse ponto E isso já indica Que não vai ser Uma história engraçada Não vai ser Uma piada Vai ser uma coisa Um pouco mais Um pouco mais tensa Olha só As primeiras páginas Do Luke Luke Chegando A chuva e tal Tudo isso Para dar essa Essa atmosfera Bem enfim Esse foi a morte Do Luke Luke O homem que matou Luke Luke Na verdade Não a morte dele Mas gostei Gostei Achei legal Estava até com Uma expectativa De que fosse Mais infantil Voltado para o Luke Luke Mais tradicional Que a gente conhece Que eu conheço Principalmente Da animação Que via muito tempo atrás Mas não Ele traz uma proposta Diferente Uma releitura Uma leitura mais Adulta Eu não gosto de utilizar Esse termo Mas uma leitura Mais adulta No sentido que tem Temas mais Densos Mais tensos Para se trabalhar Com menos piada Embora exista ainda Algum espaço Para um humor Dentro da história Enfim Gostei E eu quero saber de vocês Você conhece Conhece o Luke Luke De onde? Vocês viram a animação? Eu se não me engano Tem filme também Não tem Certeza que tem filme Eu assisti Também nessa Sessão da tarde Da vida Mas comentem Vocês assistiram o filme? Leram os quadrinhos? Qual a ligação Que vocês tem Com o Luke Luke? Gostam ou não gostam? Sempre tiveram curiosidade Ou não? Vocês estão comprando O material Da Zarabatana Ou não? A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam no Instagram No roubapraçogal Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael E outras pessoas Que a gente entrevista Fala sobre filmes Séries Quadrinhos Tem várias recomendações Então são episódios Atemporais São quase 50 episódios No momento que Esse vídeo for ao ar E que vocês podem Procurar no Spotify Ou Anchorage E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Eu tenho o link também Da própria editora Trem Fantasma Aqui embaixo Então qualquer assinatura Qualquer compra Que fizer através desse link Ajuda bastante Uma Eu não sei como funciona Essa parceria Esqueci como funciona A parceria com A Trem Fantasma Mas ajuda bastante Nessa Nessa iniciativa De tentar manter o canal E trazer sempre coisas novas Mas tem o link da Amazon também E esse É mais tradicional Clica no link da Amazon E vocês fazem compra De qualquer coisa Isso já vai Reverter Uma parte do dinheiro Que foi Investido Nos quadrinhos Nas televisões No Transatlântico Que você quiser comprar Para o Chapéu do Presto Aqui para o canal do Presto E eu sempre vou poder trazer Coisas um pouco mais diferentes Para apresentar para vocês Enfim Já falei demais Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E os quadrinhos Obrigado.